Muito obrigado e bom dia a todos e a todas. Essa atualização começa com a chegada do primeiro avião de repatriação esta madrugada. São 211 brasileiros que foram repatriados, voltam para o Brasil, como parte de uma operação que teve início logo em seguida à eclosão das hostilidades na região, com uma reunião aqui no Itamaraty, entre o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica e o próprio Itamaraty, com vistas à repatriação dos brasileiros. É uma operação em curso, estão atualmente a caminho outros aviões para trazer todos aqueles que desejarem deixar a região. Entre esses brasileiros tem também um grupo na faixa de Gaza, um grupo de 30 brasileiros que enfrentam uma situação mais específica. A esse respeito, o chanceler Mauro Vieira falou também esta manhã com o chanceler do Egito, porque essa repatriação envolve a saída dessas pessoas por terra da faixa de Gaza por uma passagem no sul, a passagem de Rafá, e pressupõe naturalmente a autorização das autoridades egípcias para ingresso naquele país e, em seguida, a sua repatriação para o Brasil. Então, essas seriam as informações, as atualizações que teria, introdutórias. Não sei se o ministro, o ministro Gomidi, gostaria de acrescentar alguns detalhes. Muito obrigado, embaixador. Gostaria apenas de apresentar umas informações preliminares. Talvez a maioria, os senhores já tenham essa informação, mas apenas para retomar. Então, no momento da declusão da crise, o ministro do Estado determinou a abertura, a criação de um gabinete de crise e é integrado por vários setores responsáveis aqui dentro da Secretaria de Estado, que funcionam em esquema de plantão, 24 horas. Da mesma forma, a área consular foi imediatamente acionada, como sempre o é nesses casos de crise. Foram estabelecidos plantões 24 horas também, assim como nas embaixadas e no nosso escritório, a embaixada em Tel Aviv, as outras embaixadas também acompanhando, e nosso escritório de representação em Ramalá. Como os senhores devem saber, também foi disponibilizada uma lista, um formulário online, que foi amplamente divulgado para os nacionais brasileiros na região preencherem, não apenas por interesse em eventual repatriação, mas também para a embaixada saber onde estão, qual sua situação, para poder oferecer outros tipos de apoio, além de repatriação, que é o caso, vários não querem partir do país. Então, esse levantamento foi feito nesse sentido também, para prestar o apoio mais amplo possível dentro das regras consulares a esses nacionais. Então, no momento, para dar uma informação mais atualizada, até amanhã de hoje temos 2.723 nomes inscritos nessa lista. É importante frisar que, desse número 211, esses passageiros que o embaixador acaba de mencionar, teria de deduzir esse valor total aqui. E, além disso, verificamos que existe o fenômeno do duplo, até triplo registro. Alguns nacionais brasileiros estão se inscrevendo mais de duas vezes em alguns casos. Então, estamos, no momento, fazendo um pente fino, uma revisão dessa lista, para, enfim, reduzir esse número. O segundo voo, como foi mencionado pelo embaixador, também deve decolar em algumas horas, na tarde de hoje, horário de Tel Aviv, com o mesmo número, cerca de 210 nacionais brasileiros que estarão nesse voo. Em termos de priorização, primeiro, sobretudo, são os não-residentes, são os nacionais brasileiros que têm menores condições, estão aguardando o voo, estão em hotel, não têm os mesmos meios que os residentes têm para permanecer no país. Então, eles são prioridade. Além disso, naturalmente, todos os grupos vulneráveis, idosos, mulheres grávidas, crianças menores, são as prioridades em termos de quem entra no voo antes dos demais. É uma lista grande, como eu acabei de mencionar. Claro que o número vai sendo reduzido ao longo do tempo, por esses motivos que eu mencionei agora. E, então, com o tempo, teremos um número mais preciso em relação a isso. Eu acho que são essas as informações que eu queria destacar logo no início. Ressaltar que existe o plantão 24 horas. Estamos recebendo inúmeras perguntas, esclarecendo dúvidas dos parentes, familiares, dos próprios brasileiros que se encontram no exterior. E pedimos, naturalmente, a paciência, embora tenhamos perfeita ciência, de que é, obviamente, uma situação de grande tensão, é natural que as pessoas queiram respostas rápidas e imediatas. Pedimos apenas um pouco a paciência para a embaixada filtrar essas chamadas e reagir e responder. Todas as chamadas são respondidas. Enfim, eu gostaria apenas de ressaltar esses pontos agora e fico à disposição para eventuais perguntas. Bom dia, embaixador, ministro, colegas. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é a seguinte. A gente acompanhou, nas últimas horas, uma transmissão ao vivo de um porta-voz das Forças de Defesa de Israel falando sobre a situação. Ele descreve que há muitos reféns com dupla nacionalidade, lista algumas nacionalidades, e, dentre elas, ele diz que há brasileiros. Então, a minha pergunta é se o Itamaraty está verificando essa informação, se, de fato, há pessoas com dupla nacionalidade brasileiras entre os reféns na faixa de Gaza nesse momento. E também queria saber se tem atualizações da brasileira que continua desaparecida. Então, é reféns e desaparecida. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. De fato, nós recebemos essa informação também e estamos procurando verificá-la, mas não temos ainda a confirmação de que existiria algum refém com nacionalidade brasileira, ou de uma pessoa entre reféns com nacionalidade brasileira. Estamos buscando essa confirmação. Em relação à segunda parte da pergunta, talvez seja melhor o ministro Aluísio responder. Obrigado. Obrigado, embaixador. Até o momento, desculpe, até o momento não temos qualquer confirmação a respeito do mais concreto, a respeito do desaparecimento da terceira brasileira, que está na lista, a senhora Carla, se não me engano, não é Carla Mendes, até o momento não temos nenhum detalhe. Nossa embaixada está em estreito contato com as autoridades locais, buscando as informações disponíveis, mas até o momento não temos nenhuma novidade. Oi, embaixador, ministro. Eu queria esclarecer um pouco melhor sobre a situação dos brasileiros na faixa de Gaza. O senhor falou que são cerca de 30 que pediram para voltar, só que me parece que as informações, às vezes, parecem confusas. Eu queria entender claramente, o Egito já deu a autorização para que eles passem em segurança, e a outra pergunta é que a gente tem mantido contato com as pessoas que estão lá, e eles dizem que mesmo com essa autorização do Egito, aquela fronteira onde, acho que imagino que os senhores estão planejando que eles passem, de Rafá, se não me engano, está toda bombardeada e ainda não está conseguindo passar por lá. Então, eu queria saber qual é a situação de momento, o que está faltando para que eles consigam passar em segurança, já que o ministro Mauro Vieira divulgou um vídeo falando que divulgaria dia e horário em que eles passariam. E se essa resposta não receber do Egito ainda, diante da situação de que eles estão ficando incomunicáveis, há algum plano B? Ontem, o Marcelo Damasceno da Aeronáutica chegou a falar de passar por outras duas cidades do Egito que seriam mais próximas. Não sei se os senhores podem falar que cidades ou aeroportos seriam essas, mas para esclarecer mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a situação dessas pessoas, desses brasileiros que se encontram em Gaza, é muito particular, porque é uma zona conflagrada. Acho que aí existem duas questões. Uma é o fato de a passagem de Rafá ter uma abertura intermitente. Isso em função da situação justamente de segurança naquela zona. Então, essa é uma questão. A outra é a questão da autorização para o ingresso no território egípcio. E a esse respeito, como eu mencionei no início, o nosso chanceler esteve em contato com o chanceler egípcio, buscando essa autorização assim que possível. É claro que há aí uma... É preciso respeitar aí as autoridades egípcias e os seus trâmites. Mas essas são as duas questões. Com relação a alguma outra... Algum plano B que precisa... Eu não sei se o ministro Aloysio teria alguma informação a esse respeito. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando com vistas a essa passagem pela passagem de Rafá no sul de Gaza. Parte da pergunta também diz respeito a algumas declarações que fez o comandante da aeronáutica esta madrugada sobre a possibilidade de verificar se outras alternativas ao aeroporto do Cairo. Isso eu não teria muitos detalhes aqui a dar, porque teria que ser verificado com o comando da aeronáutica. Mas ele, de fato, disse que estava em curso essa verificação de alternativas de pouso naquela região. Apenas para complementar as informações do embaixador, o nosso escritório em Ramalá está em contato com esses 30 brasileiros e dois ou três estrangeiros, todos vinculados ao pai, a mãe, a avó, o marido, enfim, dos nacionais brasileiros, ou seja, formam parte de um núcleo familiar. 30 mais de 30 estrangeiros. Perdão, são 30 no total, e dentro desses 30 há, se não me engano, um grupo de estrangeiros, seja filhos menores de brasileiros que ainda não foram registrados, mas só não receberam registro ainda, e três estrangeiros, de fato, que são ou mãe ou pai estrangeiro, ou uma avó, por exemplo, que está cuidando, responsável pelo menor. Ou seja, faz parte de um núcleo familiar que, naturalmente, nós não separaríamos. O nosso escritório em Ramalá já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado, quando o momento surgir. E, em relação ao Plano B, o embaixador mencionou, acho que, diante, talvez, do cenário, no momento, e apesar dos riscos, como o senhor bem apontou, na região ali, no momento, esse é o plano principal. E, claro, que qualquer outra possibilidade que surgir, que seja mais segura, ao longo do tempo, conforme a evolução do cenário, será considerada. Bom dia, embaixador, bom dia, ministro. Ainda dentro dessa questão, pergunto, como é que o Itamaraty está lidando com a questão de precisar dialogar também com o Hamas a fim de liberar esses brasileiros que estão em Gaza? Há essa possibilidade? E faço essa pergunta dentro também do contexto, que a gente não pode deixar de falar, que o Brasil preside, de forma rotatória, o Conselho de Segurança da ONU. Se há alguma nova reunião por lá e de que maneira isso influencia também o diálogo nas Nações Unidas? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Bom, há uma questão operacional, que o ministro Aloysio já disse, que a nossa representação em Amalá já assegurou o transporte dentro da faixa de Gaza. Então, esse ponto já não é uma das questões que está, digamos assim, nos preocupando mais especificamente nesse momento, por causa da preocupação com a abertura da passagem e o ingresso das pessoas em território egípcio. Com relação ao Conselho de Segurança, o Brasil chamou essa uma reunião de emergência logo em seguida ao início das hostilidades lá. Como sabemos, essa reunião foi a portas fechadas. O presidente do Conselho de Segurança, o embaixador Sérgio Danese, nosso representante junto às Nações Unidas, está, no momento, engajado em consultas com os membros do Conselho de Segurança. São 15 membros, como se sabe, e aí, dentro do Conselho de Segurança, cada um desses membros tem suas posições com relação ao conflito Israel-Palestina. Então, por enquanto, não há ainda uma indicação clara sobre quando poderia haver uma outra reunião. E o embaixador está engajado em obter os consensos possíveis dentro do Conselho de Segurança. Bom dia, embaixador, ministro. Vocês falaram de que hoje de manhã até hoje de manhã 2.723 nomes. Pessoas se inscreveram aí nessa lista para serem repatriados. Falaram de duplas e até triplas inscrições, mas tem muita gente que a gente recebe os relatos e que não receberam esse retorno. Apesar de vocês estarem fazendo essa varredura, existe uma alternativa para essas pessoas que não estão recebendo retorno e que querem voltar e que querem também uma resposta imediata com relação a essa possibilidade de volta ao Brasil? Obrigado. A pergunta, de fato, esse é o número que eu mencionei hoje. E só para reiterar, esses nomes são os nomes que são inscritos. Não necessariamente todos pediram, digamos, repatriação. É um registro de nomes que a embaixada disponibilizou, cadastrou. alguns desses nomes, não temos como saber agora, mas alguns desses nomes registraram para saber estou aqui, vivo em tal lugar, para a embaixada saber caso necessário dar alguma recomendação, alguma informação, alguma orientação e não necessariamente repatriar. Então, só para esclarecer que não é necessariamente essa quantidade de possíveis brasileiros a serem repatriados, mas pode acabar sendo. Não sabemos agora. É importante frisar também que desse universo, acho que eu não mencionei antes, muitos são turistas, se não me engano, muitos são turistas e já têm suas reservas. Então, para dar um exemplo concreto, acho que tínhamos um grupo grande ontem, ontem, que estava pedindo apoio, estava na lista e conseguiram, graças a Deus, embarcar. Então, eles saíram da lista. Então, a embaixada também tem um trabalho que, obviamente, não vai receber essa informação deles se eles não vão informar, porque não precisam, claro, foi um momento de rapidamente conseguiram embarcar no voo. Então, esse número é muito fluido, está sempre mudando e vai ser atualizado a cada momento. E, além disso, estamos orientando, claro, esses nacionais que contam com passagem, estavam lá, turismo, que busquem sempre contatos com as empresas, é o que eles estão fazendo para tentar embarcar. E vários estão conseguindo embarcar. Então, a tendência desse número é cair e assim a gente pode dar, enfim, continua dando prioridade aos não-residentes que ou não têm passagem ainda ou perdeu passagem, etc. Não sei se eu respondi a pergunta. É isso? Ah, sim. Em relação ao retorno. Como eu mencionei antes, o número é bastante grande. Temos o plantão que funciona aqui na Secretaria de Estado. Tem também o WhatsApp. As pessoas podem não só ligar como mandar mensagens. temos o plantão da embaixada, o plantão de Ramalá. Temos uma equipe que trabalha 24 horas aqui na Secretaria de Estado, sete dias por semana. E a ideia é responder a toda e qualquer consulta. É como eu falei antes, estamos em um momento de grande demanda no momento. Então, é possível que uma ou outra consulta demore um tempinho a mais para ser respondida, mas o compromisso nosso é responder absolutamente a todas as perguntas com a maior rapidez possível. Bom dia, embaixador. Bom dia, ministro. O governo brasileiro não considera o Hamas um grupo terrorista e o motivo é que ele segue a classificação da própria ONU. Gostaria de saber se esse tema, a questão da classificação do Hamas como grupo terrorista ou não, está sendo discutida internamente ou se o Brasil descarta rever sua posição se a ONU não rever. Obrigado, Renato. O Brasil, logo em seguida a esses ataques, os condenou e o presidente da República, logo em seguida também, condenou atos terroristas e repudiou o terrorismo, ainda mais no caso de ataques à população civil. Essa posição do Brasil é muito clara e é muito forte. Os desdobramentos políticos de um conflito como o conflito Israel-Palestina é algo que está sendo tratado no âmbito do Conselho de Segurança e, no momento, no mês de outubro, presidido pelo Brasil, como já mencionamos aqui. E essas questões, evidentemente, serão objeto de consideração no âmbito do Conselho de Segurança. O Brasil vai esperar a decisão do Conselho de Segurança para rever ou não sua posição? O Brasil está tratando do assunto em nível político no âmbito do Conselho de Segurança e tem as suas posições ali e que, do ponto de vista imediato, o Brasil expressou também muito claramente a sua preocupação com a escalada de hostilidades e também exortou a uma contenção. E essas posições são as posições que o Brasil tem defendido no âmbito do Conselho de Segurança. do Conselho de Segurança. Desculpe, só para repetir a dor, mas eu preciso esclarecer esses pontos. Olha, as autoridades brasileiras se pronunciaram por meio dessas duas notas, a nota do Itamaraty e o tweet do presidente Lula. foi utilizado. O senhor mencionou na sua primeira resposta à primeira pergunta, o senhor mencionou na pergunta a respeito da brasileira que está desaparecida, o senhor mencionou que não há informações que está desaparecida. Não foi claro para mim se não há detalhes sobre a situação da brasileira oficialmente dada como desaparecida ou se não há informações precisas sobre ela? Não há qualquer detalhe disponível, porque a gente poderia transmitir no momento. Simplesmente não. Não, que ela está desaparecida, sim. Ah, não, não. Sim, no momento está desaparecida, porém, não temos outra informação além disso. Enfim, desculpe, infelizmente, nós sabemos que há muitas perguntas. A porcentagem, estou falando aqui, a residente, de modo geral, acho que tem esse número aqui, se não me engano, 16, 14 mil, era o nosso número desde o início, o nosso levantamento. se não me engano, 14 mil, um minutinho só que eu vou confirmar isso. 14 mil brasileiros em Israel e 6 mil na Palestina. e 7 mil e 7 mil e 7 mil e 8 mil e 9 mil e 8 mil O que é isso?